Música Se não prestou a canção Não volta mais Tão tarde Se for pra estar aqui Amanhã O meu de novo vai se achar Cada um sabe A nossa vida Mas que aguente o afeto O que pode usar Já na hora de voar Ferida Nem sei que a gente não tem Música Eu não te sinto mais Quem faz fugir do medo E matar o que dá a mão Mas não me faz acreditar E vou mudar de lugar E andar e deixar de lado Tudo aquilo que sempre reclamam O tempo logo vai fechar Cada um sabe o que faz da vida Mas que aguente o afeto De quem for usar Cada um de voar Ferida Nem sei que a gente não conta Mas que aguente o afeto E andar e deixar de lado E andar e deixar de lado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL